Quando a gente fala em transferências mais caras de uma janela, geralmente tem alguns brasileiros por ali, né? Mas o fato é que também tem muita transferência de BR que acaba passando um pouquinho mais despercebida. Então nesse vídeo aqui a gente vai focar nas contratações só de brasileiros aí pelos times europeus. E a gente já começa com uma transferência que eu achei muito louca, que foi a do Evan Nilsson indo do Porto pro Bornemouth. Cerca de 37 milhões de euros e é meio bizarro pensar que às vezes um clube pequeno da Inglaterra tem mais poderio financeiro que gigantes de outros países. Inclusive que eles atraem também mais holofotes, mais mídia e portanto tem jogadores que preferem sair de um clube gigantesco pra ir jogar num menor da Inglaterra. Não é a primeira vez que uma transferência como essa do Evan Nilsson acontece, nem será a última, né? E ele vinha bem lá nos Dragões, meteu 25 gols pelo Porto na temporada 23-24, foi parar na seleção brasileira. Então é um jogador interessante e pro público que gosta de ver a Premier League, mais um brasileiro pra acompanhar, né? Então é sempre bacana. Agora, o Porto é bicampeão europeu. O Bornemouth nunca ganhou nada de relevante na história do clube. Outro brasileiro centroavante que foi parar na PL é o Igor Thiago. Esse jogador é um pouco mais desconhecido, né? Mas o fato é que ele vinha metendo gol a rodo lá na Bélgica. Foram 29 bolas na rede pelo Clube Bruges na temporada 23-24. Cerca de 33 milhões de euros, um belo investimento do Brentford, né? Aliás, mais um clube pequeno da Inglaterra gastando bem. Só que tem um problema. Ele chegou e na sua estreia lesionou o joelho e vai perder o restante do ano de 2024. Teve que fazer cirurgia e tudo, então assim, é o começo do pesadelo, né? Mas esperamos que ele possa se recuperar e meter gol aí a partir de 2025. O Brentford também está atento demais ao mercado sul-americano e contratou a promessa a Gustavo Nunes, do Grêmio, por 12 milhões de euros. Esse guri mal chegou no profissional, começou a jogar e se destacar agora em 2024 mesmo, depois de ir bem na Copinha. Mas foi o suficiente para conseguir uma vaga na Premier League. Na chegada, ele disse o seguinte... Muito feliz por ter vindo ver esse clube gigante. Gigante! O Brentford! Pera lá, né, campeão? Uma coisa importante, todos os valores aqui a gente pegou diretamente do Transfer Market, tá? Isso para ajudar a padronizar, até porque muitas transferências têm assim um valor fixo e depois um valor que pode ser considerado, caso tenham metas que são atingidas e tal. Então, para ficar mais claro e mais simples, pegamos de lá, fechou? Ah, e tudo em euros. Por falar em milhões, quem levou cerca de 23 para casa foi o Palmeiras, com a venda do Luiz Guilherme para o West Ham. É impressionante como o Palmeiras tem produzido bons talentos, né? E o roteiro se repete, ou seja, caras muito jovens, às vezes que nem fizeram 18 anos, ou no caso do Luiz Guilherme que está agora com 18, né? Já sendo rapidamente abocanhados aí por clubes europeus que estão sempre sedentos ali, por mais talento jovem vindo da América do Sul. E eu fiz as contas aqui, né, se tu pegar a minutagem que ele tinha pelo Palmeiras e somar, se dava cerca só de 15 jogos, mais ou menos. Ele joga mais pelos lados do campo e parece ser muito talentoso, vamos ver se vai dar conta mais um brasileiro na PL. De clube paulista para a Premier League também foi o caso do goleiro Carlos Miguel. Ele que é um jogador gigantesco, né, 2 metros e 4 centímetros de altura. Foi centro do debate no Brasil agora com todo esse lance do Cássio, né, que o Corinthians deixou sair. Aí o substituto que era o Carlos Miguel logo depois fecha com o time do exterior. E foi bem barato, tá? 4 milhõezinhos de euros. Mesmo para o Nottingham Forest isso aí é troco de pinga. E eles também tem o Céus, que começou a temporada como titular. Então vamos ver como é que vai ser o espaço do Carlão por lá, tá? E o Forest está quase virando floresta, em português mesmo. Porque chegou outro brasileiro por lá. Trata-se do zagueirão Morato, cria do São Paulo, mas que já estava há 5 anos do Benfica. Inclusive sendo muitas vezes titular na temporada passada. Agora parece que ele ia perder espaço ali para o Tomás Araújo. Então foi vendido. Foram 15 milhões de euros. Mais um chegando na PL é o André Ex-Fluminense. Ele que é um bom volante, cria das laranjeiras. E considerado um dos melhores do país no ano de 2023. Chegou a pegar a seleção brasileira e estava toda hora tendo uma saída especulada para o Fulham. Mas acabou fechando mesmo, foi com o Wolves. 22 milhões de euros, a maior venda da história do Flusão. E assim, se era o Wolverhampton dos Tugas antes, agora está virando também dos Brazucas, né? Por falar em Brazuca, o Arsenal estava precisando de um goleiro reserva e foi atrás do Neto, que já passou por Juventus, Barcelona e estava de titular no Bournemouth. Chegou para o empréstimo de uma temporada apenas, mas deve jogar pouco. Ainda falando em Premier League, o Wolverhampton fez uma contratação que pegou muita gente de surpresa, inclusive eu, né? Porque eles foram atrás de um cara mais desconhecido, que era o Pedro Lima, do Sport, um lateral direito aí que custou cerca de 10 milhões de euros. Ele tinha muita pouca experiência profissional, né? E quem também desejava ele era o Chelsea. Aparentemente o Wolves ganhou essa briga. Ele chega lá sem muita experiência profissional, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento do guri, né? Agora uma coisa é certa, se ele vingar vai ser uma snipada violenta do Wolverhampton, até porque isso aí mostra que times de todos os tamanhos aí da Europa estão de olho muito de perto no mercado brasileiro. Outro lateral brasileiro na Inglaterra é o Lucas Pires, só que ele vai jogar a segunda divisão pelo Burnley recém-rebaixado. O Lucas eu conheci pela primeira vez no videogame, né? Ele sempre virava um monstro ali no FM. E na última temporada atuou emprestado pelo Santos Alcades da Espanha e agora foi vendido pro Burnley por pouco mais de 2 milhões de euros. Literalmente na estreia pelo clube ele deu dois passes pra gol, só que conversei com um amigo Santista aqui, né? E ele disse que esse camarada já teve alguns problemas de comportamento, veremos como é que será lá na Inglaterra, mas toda sorte pro Lucas. E tem uma contratação que chegou na PL por cerca de 10 vezes esse valor aí, né? Que foi o Savinho no City. O guri meio que explodiu do nada, porque ele chegou a jogar emprestado no PSV na temporada 22-23, só que ele mal entrou em campo, né? Foram pouquíssimos minutos. E aí chega no Girona e de uma hora pra outra, bum! O cara explode, destaque da liga. 11 gols e 10 passes pra gol na última temporada. E aí foi envolvido aí numa negociação com o Manchester City, né? Negociação entre aspas, porque o Troye, que era com quem o Savinho tinha contrato, também é do grupo City, né? Então ficou tudo em casa ali, Troye, Girona, City. Ó, e chegou por lá, logo de cara ele começou a trazer aí comparações com o Mahers. E o detalhe, o próprio Mahers comentou, tá? O Savinho é driblador, muito rápido, inteligente em campo. Tô bem curioso pra ver como é que vai ser a temporada dele. Companheiro do Savinho no Girona foi o Ian Couto, um lateral brasileiro, que é bem baixinho, é verdade, né? Mas que apoia muito bem o jogador rápido ali e que também se destacou bastante no último campeonato espanhol. Foram oito passes pra gol, né? E agora foi parar no Borussia Dortmund por empréstimo, vindo do City também. Mas com uma possível obrigação de compra, dependendo ali de número de jogos, coisas do tipo. Eu gosto dessa contratação porque o Dortmund via dependendo muito do Rierson. Fez uma boa Champions, tá? Na última temporada. Mas ele é daqueles caras assim que pra elogiar tu tem que dizer que é esforçado. O Ian Couto, pelo menos ofensivamente, tem mais qualidade na minha opinião. E o Girona, hein? Foi desfeito aí a base inteirinha daquele time da temporada passada. Quem também já esteve no Manchester City foi o Douglas Luiz, que depois acabou fazendo uma transferência direta pro Aston Villa. Ficou lá algumas temporadas, se transformou numa peça importantíssima do time do Emery, agora no final das contas. Foi muito especulado no Arsenal, né? Mas acabou agora fechando a sua transferência para a Juventus de Turim. Aparentemente, um jogador que o Thiago Motta escolheu a dedo pra sua volância, ou também pode jogar um pouquinho mais como segundo volante. Afinal, sabe sair jogando muito bem, né? E custou cerca de 51 milhões e meio de euros. Simplesmente o brasileiro mais caro da janela de transferências. Além dele, quem também desembarcou na Itália foi o Emerson Royal. O carismático e ex-jogador do Tottenham era muito criticado por lá, apesar de ter dado sempre o sangue, né? Se doado pela equipe, jogado em múltiplas posições. E agora chegou no Milan por 15 milhões de euros. Mas o que chama muita atenção é que o Royal é um lateral, né? E quem passou pelo Milan muito bem assim foi o Cafu. E aí teve uma festança, né? Pra apresentação do Emerson ali. E o locutor perguntou se ele seguiria os passos do Cafu e do Kaká. Olha, com todo respeito ao nosso querido Emerson, né? É muito gente boa, mas eu manteria as expectativas um pouquinho mais baixas. Outro brasileiro na Itália é o David Neres. Ele é um pontinha driblador, muito bom jogador, né? E no Benfica teve momentos de grande destaque. Porém, na última temporada, o que aconteceu? Ele se lesionou. Aí quando volta, não tem mais aquele espaço todo na equipe, né? Acaba pegando vários jogos ali como reserva. Mas tá valorizado, beleza? Beleza, 27 anos vendido por 28 milhões de euros pro Napoli, que tem agora no comando do Antônio Conte. Eu imagino que o David Neres deve batalhar bem ali pela vaga na ponta direita com o Politano. Pensa o ataque do Napoli com o Neres numa ponta e o Kivara na outra. É interessante, vai? Ainda no Napoli, na temporada passada, o zagueiro Natan chegou do RB Bragantino e logo virou titular na primeira metade da temporada, né? Inclusive na Champions. Só que 23-24 pro Napoli foi o quê? O caos puro, né? Foram três técnicos diferentes, desempenhos horrorosos dentro de campo. Ele acabou perdendo espaço e agora o Napoli teve mais uma troca de técnico. Parece que ele não fazia parte dos planos e foi emprestado pro Real Betis. Onde eu imagino que ele deve conseguir ser titular, né? Veremos. Por falar em Real Betis, quem foi parar lá também foi o Vitor Roque. Exatamente, cara. Tantas esperanças de brasileiros colocadas aí nas costas desse garoto. Ele foi pro Barcelona. Eu achava que como ele chegou numa fase meio ruim do Leva, ele ia ter chance direto, ia brocar os seus golzinhos. Mas apesar de ter tido aquele começo bom, né? Que ele mete dois gols importantes ali. Logo caiu no esquecimento. Parece que teve um monte de problemas internos lá. O Xavi não confiava muito nele. Agora o Hans Flick, aparentemente também não contava com o Guri. Foi pro Betis. Cara, no Betis ele deve conseguir jogar. E se jogar, é capaz de ficar. Porque tem uma opção de compra ao final do contrato de empréstimo. Então, às vezes na vida, o cara tem que dar um passo atrás pra depois dar dois na frente. Espero que seja o caso do Vitor Roque, né? Que arrebente no Betis aí. E depois, se tiver que fazer o restante da carreira em outro lugar que não seja o Barça, que seja. Mas eu espero que ele concretize seu potencial, né? Veremos. E se a trajetória do Vitor Roque foi um pouco inesperada, também foi inesperado o caminho traçado pelo Gabriel Sara. Esse garoto chegou no Norwich, que jogava a segunda divisão em inglês ali, brigando pra subir pra Premier League. E rapidamente virou o xodó da torcida. Destruiu por lá. Alguns imaginavam que ele poderia dar o salto pra Premier League, né? Mas acabou que ele foi pro mercado um pouco mais alternativo. Fechou com o Galatasaray por cerca de 18 milhões de euros, né? E agora vai dividir cancha com o Torreira, com o Mertens, com o Icardi. Nada mal e tá com uma boa idade ainda, né? Então vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento dele. Outro jogador que foi pra uma liga menos falada foi o TT. A carreira dele, desde que começou o conflito lá na Ucrânia, foi uma loucura. Porque ele jogava no Shakhtar, né? E desde então teve licença pra se transferir de lá. Aí foi emprestado pro Lyon. Depois foi emprestado pro Leicester. Depois foi pro Galatasaray por empréstimo. Três times diferentes em dois anos. E agora, de forma definitiva, foi pro Panathinaikos da Grécia. 24 anos tem aí o TT. E já é uma carreira meio que de nômade, né? Eu gostei de alguns momentos dele, principalmente no Leicester, né? Vamos ver se ele consegue se destacar lá na Grécia. Vou falar em nômade da bola. Você lembra de William José? Pois é, ele que jogou no Grêmio, no São Paulo e no Santos, acabou tendo uma ótima passagem pela Real Sociedad, né? Em algumas temporadas ele foi muito bem. Depois chegou aí pro empréstimo pra Premier League, jogar no Overhampton. Só que desde então a carreira dele deu uma desacelerada. Até meteu 10 gols na temporada passada de La Liga. Mas a verdade é que o William José foi parar no futebol russo. É uma escolha intrigante, considerando a questão da guerra e o clima político por lá, né? Mas ele foi pro Spartak Moscou por 2 milhões de euros. E aí assim, 32 anos, morando naquele frio da desgraça lá, num ambiente hostil no momento. Eu não sei não, mas tenho a impressão que o William José vai estar sendo especulado no seu time do Brasil aí. Dentro de muito, em pouco tempo. Dentro de muito, em pouco tempo. Outro jogador que fez um caminho semelhante foi o Diego Costa, zagueirão do São Paulo, que era muitas vezes titular por lá, né? Tem mais de 150 jogos, cara, pelo Tricolor Paulista e que acabou fechando com o Krasnodar por cerca de 7 milhões e meio de euros. Ele que é cria da base do Tricas, me parece que foi uma ótima venda do clube. E chegou já no Krasnodar jogando como titular. Um cara mais desconhecido que deve começar a aparecer agora é o goleiro Luiz Júnior. Ele tava no Famalicão já há alguns bons anos, né? Mas com todo respeito ao Famalicão, não tem tanta visibilidade. Só que agora ele foi pro Vila Real, amigo. 12 milhões de euros. E lá no Submarino Amarelo, todos os goleiros que estão são caras que chegaram há pouco tempo no clube e que estão numa faixa de idade parecida, 20 e pouquinhos anos ali. Então, provavelmente, a disputa pela vaga titular vai ser a foice, né? Imagino que quem treinar melhor vai jogar, então tem chance do Luiz Júnior pegar essa vaga. E assim, se o cara tá em La Liga, tu já sabe. Pelo menos 4 vezes por temporada, ele tem a chance de aparecer pro mundo inteiro. Nos dois jogos contra o Real e nos dois jogos contra o Barça pelo Campeonato Espanhol. Todo mundo assiste isso aí, nem que seja só os gols, os melhores momentos. Então, se ele brilhar numa partida dessa, já começam a crescer os olhos pra cima, né? Vamos ver como é que vai ser. Quem saiu de La Liga agora foi o lateral esquerdo ex-atlético paranaense, o Abner. Ele alternou entre titular e reserva na temporada passada pelo Betis. E agora foi mais uma das muitas contratações do Lyon, que chega lá pra disputar a vaga com o Talhafico, que é campeão do mundo pela Argentina. Nada mal, nada mal. Vou falar em Ligue 1, outro brasileiro muito relevante lá, o Moscardo, né? Os torcedores do Corinthians se apaixonaram com esse guri aí no surgimento. Muito bom de bola, chamador de responsa, né? Muito jovem. O PSG foi lá e contratou e emprestou ele pro Sted Hems. Com 18 aninhos ali, creio que se eles não tiverem um problema de adaptação muito grave, deve ser titular a temporada inteira. Parece um ótimo lugar pra ele se desenvolver aí, né? Veremos como será. Voltando pra Portugal rapidinho, outro brasileiro que foi parar por lá foi ele, o Bambu. Exatamente. O Robson, desde que foi contratado pelo Nice, acabou sendo emprestado pro Corinthians e pro Vasco. Aí depois foi pro Arouca, já de Portugal, né? E acabou agora convencendo o suficiente pra ser contratado em definitivo pelo Braga, um pouquinho mais de 1 milhão de euros. Com detalhe, a gente sabe que em Portugal tem os 3 gigantes, e meio que a 4ª força costuma ser o Braga. Então ele deve ter vitrine sim pra conseguir mostrar o seu futebol ali, né? Veremos. Outro desembarcando em Terras Tugas é o Calegari. Lateral do Fluminense, ele tava emprestado no Galaxy, da MLS, mas no final de 2023 rompeu o ligamento cruzado do joelho e aí deu tudo errado. Demorou ali uns 8 meses pra voltar, mas quando voltou tava naquele Fluminense que, pô, fase ruim, zona de rebaixamento, o cara voltando de lesão também, aí ele mal jogava. E agora tem essa nova oportunidade de se provar lá no Famalicão, onde foi jogar por empréstimo. Nos primeiros jogos foi titular e ainda participou de uma vitória sobre o Benfica na sua estreia. Então quem sabe não é uma temporada de retorno do Calegari, beleza? Por falar em retorno, deixa o like no vídeo se você tá curtindo, que isso faz o quê? O YouTube entender que você curte o nosso conteúdo e os próximos vídeos ele vai entregar pra você com mais tranquilidade, mais facilidade, fechou? E aí você retorna pro canal também. E por falar em empréstimo, esse aqui é um pouquinho mais curioso, né? Porque o Bruninho foi direto do RB Bragantino pro Serco Brugge, da Bélgica. É um guri de 21 anos, bastante potencial, mas que não vinha tendo tanto espaço aí com o técnico Pedro Caixinha lá no Braga, né? E pode se valorizar na Bélgica, jogando ali no futebol europeu, participando de Conference League e tudo. E é isso, acabou a lista. Não tem mais ninguém relevante, né? Nenhum brasileiro que se movimentou na janela. Absolutamente ninguém. Brincadeira, né, rapaziada? Obviamente a gente selecionou alguns nomes que eu considerei ali os principais. E não tem como não fechar a lista falando do Hendrik. Grande promessa do futebol brasileiro. Brilhou demais pelo Palmeiras em Brasileirão. Jogou pela seleção brasileira, fazendo gol em amistoso e tudo. Já tava fechado com o Real Madrid há algum tempo e agora chegou lá no elenco que tá muito estrelado do meio pra frente. Então tem que tomar cuidado com as expectativas em relação ao Hendrik, né? Com o tempo que ele vai ter de jogo. Talvez não seja tanto tempo quanto a gente gostaria. Ele tem que aproveitar as oportunidades. E foi assim na sua estreia, né? Jogou poucos minutos ali, marcou um belo gol. Vamos ver se ele vai galgando o espaço. Tem pinta de craque, potencial pra ser um grandíssimo jogador. Mas tem que dar tempo ao tempo, né? Principalmente não ser maldoso com ele, caso em alguns momentos ele não esteja jogando tanto. 18 aninhos do maior clube do mundo, sendo que o clube acabou de contratar o Mbappé. Então calma lá, né? É uma situação complicada. Vamos torcer pro Hendrik conseguir se desenvolver da melhor maneira. E vamos ter calma, tá? Vamos ter calma. Qual dessas transferências aí que você tá mais empolgado pra ver? Deixa nos comentários. E eu espero que você tenha curtido o vídeo. Se curtiu, deixa um like. Ajuda muito o nosso trabalho. E nos vemos no próximo, então. Grande abraço. Falou!